Fala, galera! Aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br. Nessa sexta-feira, dia 7 de janeiro de 2022, eu venho aqui, como sempre, te passar quais são as melhores oportunidades de pagar uma passagem aérea bem em conta na Azul, tá? Hoje a gente tem passagens aéreas da Azul ida e volta a partir de R$ 201,00. Fica comigo nesse vídeo, vou te explicar como isso tudo funciona, como é que você vai pegar essas promoções da Azul de hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu tô dando o meu melhor pra te passar essas informações em tempo real pra você, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a promoção da Azul, Azul pegando fogo. E a primeira coisa que você tem que fazer, tá? É acessar o meu site. Não tem jeito. Meu site é o descontopassagensaéreas.com.br, site oficial, onde todos os dias eu coloco somente as melhores promoções de passagens aéreas com exclusividade total e em primeira mão pra você. Você não vai achar nenhum outro lugar que passa, assim, diariamente as melhores promoções, tá? Por isso que é importante você se inscrever no canal e sempre acompanhar o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, pessoal! Pra você pegar essa promoção de hoje, você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube. Vai cair exatamente nessa tela. Hoje nós temos várias passagens aéreas da Azul, Azul, que é a minha preferida, sempre foi. A Azul, ela tá voltando aí, tá fazendo um excelente trabalho esse ano, voltando, ativa de fato com boas promoções, tá? Então nós temos passagens aéreas saindo de Natal, Mossoró, Rio de Janeiro, Salvador, Floripa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Cuiabá, Vitória, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus, com preços excelentes, tá? A partir aí, no caso, de R$201,00 e vai até R$439,00, preço excelente, na minha opinião, tá? Pra pegar uma passagem aérea ida e volta, tá? Tá bem tranquilo comprar passagens aéreas nesse iniciozinho de 2022. Vou deixar um link aí pra vocês, só você clicar aí no clique aqui, tá? Como você pode estar vendo na minha tela, que você vai cair na minha ferramenta exclusiva de passagens aéreas. Você pode ver que as passagens aéreas mais baratas sendo vendidas hoje são da Azul, tá? A passagem aérea mais barata vendida de hoje, do Brasil inteiro, é essa aqui, ó. Azul, Mossoró, pra Natal, você tem que ir no dia 4 de fevereiro, voltar no dia 7 de fevereiro, você paga só esse valor aqui. Qual que é o grande segredo de comprar passagens aéreas, não só da Azul, de qualquer companhia? Você vai escolher a data, né? Você vai escolher o trecho que você vai fazer, tá? Então, vamos pegar aqui a Azul, ó. Azul, Chapecó pra Florianópolis. Se você viajar no dia 3 de março e voltar no dia 8 de março, você só vai pagar R$316,00. Vamos pegar outro exemplo aqui. Imperatriz pra Belém. Se você for dia 10 de fevereiro e voltar dia 15 de fevereiro, você só vai pagar R$306,00. Então, ache o trecho que você quer fazer aqui, tá? E verifique pelas datas. A data é a coisa mais importante na busca de passagens aéreas, tá? Então, se você se programa em cima da passagem aérea, fica muito mais barato. 50% aí de desconto, no mínimo, tá? Pra pegar uma passagem aérea como essa, tá bom? Além disso, eu também recomendo você entrar no site oficial da companhia, voiazul.com.br, o site oficial da Azul, e procurar. Não tem muito como fugir, tá? A gente tem que procurar também no site oficial. Minha recomendação é que você faça isso também no seu smartphone. Geralmente, no smartphone, os preços ficam um pouco mais baratos do que no computador. Então, vale a pena você fazer essa comparação também. E, claro, a ferramenta do Google Voice também é interessante você dar uma olhada também. Compare em tudo, compare no meu site, compre o que eu tiver mais em conta, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Uma sexta-feira maravilhosa pra você. A gente se vê amanhã com mais dicas. Tchau, tchau! A gente se vê amanhã com mais dicas.